Vou pegar o Minas Acho esse termo muito vulgar, muito vulgar Não gosto de falar, ah peguei tal Minas Minas ainda, ninguém achou a Minas Eu não acho que ele ia falar, Minas Meu Deus do Mar, não E as Minas Acho muito animalistas Uma pessoa, cara Uma história, as pessoas jogam muito pela capa Vou começar a ler o primeiro Capítulo de uma pessoa e já desiste Não quero saber o resto Como é que a pessoa no fundo, no final do capítulo É uma pessoa legal? Primeiro capítulo As trevas A pessoa já fecha o dedo, não quero mais saber dessa pessoa Tem trevas Nós somos seres humanos A gente é um irmão Consciente Tem um empenho de consciência Você já falou para pensar Não tem consciência A gente tem consciência Só que Normalmente a gente age por instinto A ser efetivo A gente não Tem consciência Então, vamos lá